Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisa de Geek. Galera, hoje vamos falar basicamente, eu vou trazer uma solução pra vocês aí, pra quem busca tela de qualidade aqui no Brasil. Eu depois de vários testes, de várias pesquisas, eu acabei encontrando duas telas bem interessantes aqui no Brasil, que se não superam, ficam muito iguais em qualidade da tela elétrica da Vivid Toy Screen, a LR Obsidian. Nesse vídeo eu vou fazer basicamente vários testes, mostrando a qualidade de imagens das telas, e por fim vocês vão saber que telas são essas. As imagens ficaram realmente surpreendentes, tanto em ambiente claro, quanto em ambiente escuro. Os testes foram realizados com o projetor H2, o H2 é um projetor Full HD nativo, com suporte a 4K, ele tem 1350 ANSI Lumens, 10.000 de contraste, não é um projetor acima de 2.000 ANSI Lumens, como é especificado pela Vivid Store para as projeções em suas telas. Então eu fiz os testes exatamente com um projetor que tem uma especificação abaixo do que eles indicam, exatamente para mostrar a qualidade desses projetores, são muito bons, e a tela também, é lógico, ela é uma tela muito boa, mas que não tem uma necessidade de ter um projetor tão forte assim, para você ter uma qualidade boa. Galera, para você continuar apoiando o canal, o que eu peço para vocês então? Se inscreva no canal, ativa todas as notificações, e deixe o like que isso fortalece bastante o canal. Bem galera, nos testes de hoje, então eu vou trazer para vocês aí duas telas, que batem praticamente, eu sinceramente, eu me surpreendi, quando eu fiz os testes com essas telas, e coloquei de frente, de frente literalmente, com a tela da Vivid Store Screen ALRS Obsidian. Para quem não conhece essa tela, é uma tela elétrica, vinda diretamente da China, da empresa Vivid Storm, ela disponibilizou essa tela para a gente, né, e eu fiz, já tenho um vídeo com ela, tem vários vídeos aqui no canal dela, então, caso você queira conhecer essa tela assim, a mais a fundo, eu vou deixar o link do vídeo que eu tenho aqui no canal, do review dela, que foi bem bacana. Eu já fiz vários testes com ela, com vários projetores, venho fazendo e venho testando, só que aí me surgiu uma dúvida, será que a gente tem telas que batem de frente com essa tela, que é uma tela de rejeição de luz, aqui no Brasil, com a mesma qualidade, e com o preço que fique dentro das condições do brasileiro? Depois de vários testes, eu identifiquei duas telas, é isso mesmo, galera. Tenho duas telas aqui, e tem um preço excelente, dentro das qualidades dessas telas. Então, se você não tem essa tela ainda, com certeza você vai adquirir, porque vai aumentar muito a qualidade do seu projetor. E as telas da Vivid Store Screen são telas muito caras. Por serem telas importadas, você tem que estar importando essa tela lá da China, é uma tela elétrica, que tem, lógico, uma qualidade excepcional. Essa tela, ela não é para projetores de ultra curta distância, ela é específica para projetores de média e longa distância. É uma tela realmente de alta qualidade, mas com investimento muito alto. Então, eu queria trazer algo para vocês, que realmente tivessem a mesma qualidade, mas que você conseguisse fazer esse investimento aqui no Brasil. E que ficasse muito fácil para você montar a sua tela, ou já comprar a tela pronta, né? Com uma qualidade realmente igual, ou até mesmo superior, das telas da Vivid Store. Então, eu vou estar mostrando para vocês, a princípio, os testes que eu fiz aqui, em ambientes tanto claros, em ambientes escuros, para vocês terem uma noção, e conhecer melhor essas telas. Nas imagens que vocês estão vendo, estou projetando nas duas telas, em ambientes claros. Eu dei até um zoom maior nas telas, né? Para pegar as duas telas na tela cheia, né? Até para vocês visualizarem as imagens melhores, e para identificar um pouco mais a qualidade de cada uma, né? Na parte inferior, vai estar subindo a tela da Vivid Store Screen, a LRS Obsidian. E aí, a gente vai estar avaliando aí a qualidade delas, em um ambiente mais claro, né? Então, vocês podem ver aí, que mesmo um projetor de 1.350 ANSI Lumens, tem uma qualidade bacana, não somente nas telas superiores, né? Da direita e da esquerda, como na tela inferior, que é a tela da LRS Obsidian. E agora, vamos ver, né? Conhecer quais são essas telas, realmente parece que é muito a tela da LR Obsidian. Bem, aqui vamos ver as telas mais de perto, né? Até para vocês terem uma noção de qualidade de cores, ó. Aqui, basicamente, eu tenho a V1, aqui eu tenho a pérola negra V3, e tenho a LRS Obsidian da Vivid Store Screen. Então, vamos chegar mais perto. Por mais que ela não esteja retinha, né? Porque eu tive que colocar por cima, né? Então, aqui ela tem uma gramatura, né? Que vocês podem ver. A V1, ela não tem, ela é lisinha, né? Então, você vê que tem uma diferença, né? Da V1 para a V3. E aqui é a da LR, que ela tem, basicamente, a gramatura dela, ó, é lisinha, praticamente igual da pérola negra V1. Eu diria que são ligeiramente irmãs. Irmãs, assim, próximas demais, galera. Próximas demais, mesmo. E vamos ver, né, as telas agora no escuro, né? E até para a gente estar avaliando também a qualidade de cada uma aí. E como mostrado no ambiente, claro, né, a tela da Vivid Store Screen ela está desligada. Eu vou estar ligando ela para vocês verem conforme as imagens vai passando, para vocês terem uma noção da qualidade da, tanto da pérola negra V1 quanto a V3 e a tela da LR subindo e a gente identificando as três telas aí. E observando, é claro, a qualidade tanto da V1, da V3 e da LR também. Agora, como vocês já sabem, as telas, né, que é tanto a pérola negra V1 e V3, né, que são telas que, sinceramente, desde a primeira vez que eu fiz esses testes, eu realmente me surpreendi bastante, eu curti demais. E aí eu dei muito mais valor a essas telas da Silvercine porque vocês são telas que têm uma alta qualidade com custo muito bom. E vocês podem observar que realmente as telas, elas são muito parecidas, a qualidade de imagens delas, assim, praticamente são muito iguais. Eu realmente curti, eu não sei vocês, mas eu fiquei surpreso e fico surpreso toda vez que eu projeto nessas telas aqui e sei que realmente tem uma excelente qualidade. Bem, galera, eu também vou estar passando aqui algumas imagens estáticas, né, sem elas em movimento, até para vocês, eu peguei das próprias imagens aqui que eu estou projetando para vocês, até para vocês terem uma noção aí das imagens paradas e conseguem olhar melhor até as cores, a nitidez, o contraste, para vocês estarem avaliando realmente se realmente, não somente eu estou vendo isso, mas que vocês também estejam vendo a qualidade dessas telas que são praticamente parecidas demais mesmo. E eu peguei imagens variadas, para a gente estar analisando paisagens, de animais, para a gente estar vendo questões de qualidade gerais de cor, de contraste, de luminosidade e para ver se realmente tem uma diferenciação entre uma e outra. E aí vocês também vão julgar aí o que vocês estão achando das imagens nessas três telas aqui. Vocês viram que a qualidade dessas duas telas da Silvercine, Pérola Negra V1 e V3 são excepcionais. E quando eu coloquei elas juntamente fazendo o teste com a tela da Vivid Stoyce Cream, que tem cores muito parecidas, que tem tonalidades parecidas, realmente eu me surpreendi bastante, porque temos aí uma tela com custo baixo, porque pela qualidade que tanto a V1 como a V3 elas trazem para os projetores, o custo acaba realmente sendo muito válido. É lógico, tem uma diferenciação que você tem que comprar somente o tecido, que isso, a busca de vocês é muito isso. Será que a Vivid Store ou qualquer outra empresa lá fora que vende telas de alto contraste, telas de rejeição de luz, eu consigo comprar somente o tecido? Aqui, galera, você vai conseguir. Exatamente a Silver Cine, ela vende somente o tecido para você estar o que? Adaptando e montando a tela da melhor forma possível para você. E eu sei que com certeza mais para frente ela vai ter outras opções aí, até de já ter uma tela pronta para você chegar e somente montar, aproveitar ao máximo, o custo realmente acaba aumentando. Então, em questão de custo, hoje, você comprar uma tela e montar da melhor forma que você queira, você pode estar montando com uma armação de madeira, com uma armação de metal, na melhor forma que você ache melhor para você e o custo acaba saindo muito mais baixo porque você só vai estar investindo basicamente na tela e são telas de alta qualidade. Eu não sei vocês, mas eu realmente me surpreendi bastante. Nos vídeos aqui, vocês podem ter uma noção da qualidade geral de todas as três telas, né? Eu tenho os reviews de cada uma das telas aqui, vou estar deixando aqui em cima os reviews delas para caso vocês queiram assistir. e são telas de alta qualidade que você pode, cada uma aí no seu nível, você pode estar utilizando com projetores aí de média e alta potência e tendo uma boa qualidade de imagem. Se você tinha dúvida em relação a essas telas, valeriam a pena ou não, hoje nesse vídeo vocês viram que realmente valem muito a pena essas telas da Silvercine Pérola Negra V1 e V3. Eu basicamente eu estou passando para vocês aqui a minha experiência, os meus testes, para vocês analisarem e verem se realmente vale a pena você tentar investir em uma tela elétrica que custa praticamente 800 dólares que hoje nas conversões aí você vai estar chegando em média aí a 4, 5 mil reais ou numa tela aí de 300 reais com uma alta qualidade. Então avalem bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apoiem o canal, a gente está na busca aí dos 10K galera, então se inscreva no canal, ativa todas as notificações para você receber sempre as notificações dos novos vídeos, fique sempre antenado, acesse nosso Instagram, lá eu sempre estou postando, falando sobre os novos vídeos que vão estar entrando no canal e você com certeza vai ser notificado muito mais rápido porque o YouTube infelizmente, nem todo mundo está notificando e às vezes demora muito para você receber a notificação do vídeo que entrou no canal e lá você realmente vai ficar antenado e vai estar apoiando e ajudando o canal no crescimento dele, não somente no Instagram, mas aqui também no YouTube e deixe o like galera que isso fortalece muito o canal. Valeu galera, brigadão e fui!